Atenção! Na próxima terça-feira, dia 28 de maio, a base do governo Lula no Congresso vai mais uma vez tentar criar o crime de fake news, com punição de cadeia de até 5 anos. E fica sempre a dúvida, quem define o que é fake news? O governo? O judiciário? O consórcio da imprensa? A grande mídia tinha o monopólio da informação, mas isso acabou quando veio à internet. Eles não conseguem mais manipular a opinião pública, e com o falso argumento de combater as mentiras nas redes sociais, cada dia fica mais claro que a real intenção é censurar quem fala algo que os desagrada ou é contra o atual governo. Eles não suportam quem tem opinião diferente deles. A tragédia no Rio Grande do Sul provou a importância da internet livre e está sendo fundamental para a mobilização da ajuda aos nossos irmãos gaúchos para denunciar os criminosos que tentam assaltar residências ou cobrar que o poder público tome as providências que lhe cabem de forma mais rápida. Vocês lembram dos caminhões com doações que estavam sendo parados por autoridades públicas na estrada por excesso de peso ou por falta de nota fiscal? A grande mídia chegou a dizer que era fake news. Mas graças à internet, não só ficou provado que era verdade, como a NTT comunicou que as multas seriam canceladas. Mas, ainda assim, o ministro da propaganda de Lula pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar. Qual a real intenção dele? E por que, ao invés de mandar ao Rio Grande do Sul servidores técnicos e com experiência nesse tipo de situação, o Lula manda o seu ministro da propaganda? Ele está preocupado com as narrativas ou em ajudar o povo gaúcho? Essa votação vai acontecer na próxima terça-feira e talvez seja uma das mais importantes que vamos enfrentar. A liberdade de opinião corre sério risco no Brasil. Cobre dos deputados e senadores que votem sim ao veto de número 46, o veto da liberdade. São dispositivos da Lei de Segurança Nacional que foram vetados pelo presidente Bolsonaro. E agora, a base do governo Lula quer derrubar esses vetos para que eles determinem o que você pode ou não falar nas redes sociais. Obviamente, a grande mídia não está dando publicidade a esse assunto, mas pode ser a nossa última mobilização livre na internet. Cobre os deputados e senadores do seu Estado para que votem sim ao veto 46, o veto da liberdade, na próxima terça-feira, na sessão do Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto